o oi oi ai galera tava aqui trouxe o Ver aqui onde a galera, a molecadinha Se encontra aqui, fica fazendo as manobras Radical Da hora, né, mano O cara aqui tá fazendo Um zerinho Merinais Olha lá os carinha, um de ré e o outro de frente Ela pegando racha Que louco, mano Merinais Merinais Mas nós que vamos, moleque Rapaz, descobri um ponte da galera aqui, Rodrigão É, mano Pô, você viu o carinha, não tem o toque, velho Você é louco, cachoeira Aí, galera Molecadinha aí, vem pra aí Fica aí dando uns rolê Olha o pubzinho aí, Rodrigo Oi, toma uma Show de bola Tem estacionamento lá atrás, dá pra vir comer aí Show de bola Olha aí Que estrutura legal, Rodrigo Os cavalos Mas na época que tá tendo as corridas aí É impossível vir pra cá, velho Eu lembro que eu trabalhava de corriê Aí eu vinha passar, fazer entrega aqui perto Tudo fechado A polícia fecha todas as ruas aqui Ali é os estêbulos Onde ficam os cavalos ali Molecadinha gostou da cortada de giro, hein Ó, mano Você viu? Ó, molecada pode fazer O cemitériozão aí Sai fora, velho Tá amarrado, nome de Jesus Ô, Rodrigo, as ideias Rodrigo, a polícia, Rodrigo Isso aí, galera Vocês tem que se inscrever no canal do Rodrigão aí, beleza, pessoal? Vamos dar uma entrada por dentro Aqui conhecer um pouquinho aqui de Epson Nossa, o Rodrigo é duro demais na garupa Meu Deus do céu Nossa, velho Ô, eu tomo a moto pra cá Ele joga o corpo pra cá, velho Olha as casas aí, Rodrigo Nossa, mano Mas fala a verdade Olha isso Olha o quintal lá pro fundo, velho Meuzinho já não tá bom Mas não dá pra dar um ruim Seuzinho tá bom, velho Olha lá, Rodrigo Tá vendendo ali, ó Nossa, mano Olha que escada, velho Ah, vai custar aí uns 700 mil Será, velho Vai isso tudo? Vamos dar uma volta aqui dentro aqui pra ver Isso aqui é tipo um condomíniozinho fechado, galera Não, Rodrigo Tirar uma foto aí, hein Olha que árvore bonita, velho Aqui, galera Olha esse condomínio Vamos dar uma volta dentro desses condomínios Olha a terrinha no chão Nossa, nós e os dois pro chão Olha, Rodrigo Tá pra vender? Olha que casinha massa, velho Tranquilo Aí, galera As casas não tem muro Nossa, mano Olha, essa tá vendida, velho É daqui até aqui, mano Será? Acho que é duas casas aí, mano É duas casas, né? 50, 51 Nossa, velho Cara, mas é um som, velho Fala a verdade, Rodrigo Ó Tem barulho, não tem nada aqui, ó Imagina você vindo pra cá, Rodrigo Seu carrinho aqui, de boa Olha lá dentro, velho Sossego, tio Perfeito, mano Perfeito, cara Nossa Ó, essa rua aqui é uma rua sem saída Vamos entrar nela pra nós ver lá dentro Como é que é ali pra dentro? Pô, mano, é grande aqui dentro, velho É grande, né, Andrei? Mano, olha ali, velho Essas casas, velho A Natália conhece tudo? Eu acho que não Nunca vim aqui com a Natália Primeira vez que eu tô vindo aqui pra dentro Olha aí Casinha mais aconchegante, velho Mano, as casas dessas aí Dá vontade de sair no mercado Fazer a compra De tudo que você puder E nunca mais sair de dentro de casa, velho Ficar dentro de casa só e... Olha aquela ali, Rodrigo Olha a graminha cortadinha Bonita, hein, velho Olha o gatinho Show Show de bola Ah, moleque Mano, se um dia eu chegar a ficar rico Eu vou comprar uma casa aqui, velho Show, né, Rodrigo? Olha a Suécia, velho Oh, nem parece a Inglaterra aqui, doido Parece a Suécia, Rodrigo? A Suécia vai ver na casa e fica frio Vamos ver ali pra dentro ali Olha aí, Rodrigo As casinhas tudo pra vender, ó Só que as aqui não tem garagem Pelo jeito você tem que pôr... Olha, as garagens lá na lateral, né? Ah, não, aqui, ó Aqui, ó Mano, do céu Nós achou o paraíso, velho Olha ali aquela árvore ali, doido Quer ver? É, mas... Aqui só deve ser meio de grana, doido É, aqui só deve ser meio com a bala Olha ali, Rodrigo Olha essas casas Olha lá dentro Nossa Ah, mano Eu falo pra você, velho As casas de filme, né, Rodrigão? É E não é casa nova, não, cara Tipo, você vê que pela estrutura... Olha ali, Rodrigo Ali já é a rua Ah, o pastor mora aqui, doido Quer ver? Sabe o pastor ali, André? Eu acho que ele mora aqui, velho Ah, não Nós passamos aqui, né, Rodrigo? Passamos aqui, né? Nós entramos aqui Ah, não Não é aqui que ele mora, então, não Oh, show de bola, hein, Rodrigão? É, galera Então é isso aí Conhecendo aqui um pouquinho aqui Da... Da cidadezinha de Epsa Aqui com o Rodrigão O Rodrigão tá encantado com as casas aqui Trouxe ele aqui pra ver aqui As residências e tal Lugar que eu nunca tinha ido Não, e o legal que chama atenção aqui É a tranquilidade, né, Rodrigo? Olha aí Gostoso Deve que você morar aqui Olha lá dentro Moço do céu Você não vê a menina na rua? Ah, já me achei, já Show, né, Rodrigo? Top, top, top Olha os carros que os caras tem aqui Range Rover Volvo BMW É, você não vê a galera Muito Não, tipo Maserati Jaguar Não, é carro É mais comum Tipo aqui Como um BMW É como um Audi, né Tipo aí você vê Toyota Mercedes Antiga Rodrigo, eu acho que aqui Não deve ser tão caro Uma casa aqui não, hein Será que é? Hã? Será que é caro uma casa aqui Ah, uns 2 milhões, mano Uns 2 milhões? Olha essa casinha aí De feio acaba sendo bonitinha Aonde nós estávamos lá Com certeza Show de bola, hein, Rodrigo? É isso Olha aí E você vê só a plaquinha que foi vendida Deve que, tipo Anuncia e vende na hora, né Show, hein? Show de bola E aqui tem tudo aqui, Rodrigo Tipo, o centrinho é ali É O centrinho é ali Cheio de pub Cheio de comércio Tudo que você precisa Banco, né Não precisa ir lá em Londres, sabe? Olha, pubzinho que da hora mesmo, hein Bonitinho Quer ir lá dentro conhecer? Da hora, né? Nunca viemos aí Olha, mora há pouco tempo aqui, né, Rodrigo? Aqui é onde o Junior Mayara mora Vamos lá pra você ver Você já sabe onde é, né? Aqui que eles moram É aqui que eles moram Uma passeadinha ali Com o Rodrigão Aqui pra dentro também é top, hein, Rodrigo? Aqui que ele mora, ó É, já vem aqui Olha lá A janela desaberta Eu acho que é Show, né? Olha aqui, mano Uma casa, velho É muito bonito aqui, velho Muito bonito, né, velho? Aqui atrás daquela rua Que nós estávamos andando ali Isso aí, galera Então nós vamos ficar por aqui Esse foi o rolezinho com o Rodrigo Do canal Viver em Londres Beleza? Postei esse vídeo sozinho Pra não cortar nenhuma parte Também eu já vou finalizar aqui Pra não ficar tão grande Você quer falar alguma coisa aí, Rodrigo? Despedir da galera Vamos mandar um abraço pra galera aí, mano Um abraço aí, pessoal Tamo junto Tamo junto É nóis que voa É nóis que voa Se vocês gostaram desse vídeo Quiser mais vídeo com esse cara aqui Fala aí que sempre que a gente encontrar A gente grava, beleza? Então eu vou ficando por aqui Desculpa as brincadeiras É nóis Fui! Tchau, tchau, tchau